Vamo lá, vamo lá. Um, dois, um, dois. Corre também, Marcelo Vitor. Vamo comigo, Paulentinha. Bora, um, dois, um, dois. Corre direito, homem. Vai, um, dois, um. Ô mãe, abre aqui. Eu esqueci a chave. Ô pai. Mãe. Pai. Mãe. Ô pai, ô mãe, ô pai, ô mãe. Abre aqui que eu quero fazer cocô. Ô mãe. Ô mãe, libera eu pro rolê aí. Vai não, que eu mandei você arrumar seu quarto, você não arrumou. Tá lá só o chiqueiro, fedendo a sovaca de cachorro molhado. Por favor, mano. Nunca lhe pedi nada. Nunca me pediu nada. E o celulazinho novo? E a roupa nova? E o tênis? Todo mundo vai, mãe. É, mas seu nome não é todo mundo, não. É Bernadinho Gan Gan Gan. Toda piadista ela, pra passar raiva nos outros, a senhora é boa, né? Me respeite. Quer levar um taberfão na ponta da anca, é? Eu sou sua mãe, não sou parceira, não. Licença, moça. Não toque nele, não. Moça, não toque nele, não, que ele é meu. Será o Benedito. Tá surda, minha filha. Diz-me em costa dele. Ó, eu já to ficando. Ó, mas rapaz, tira a mão. Amor, me segura, senão eu vou dar na cara dessa mulher. Eu vou dar nas ventas dela. Calma, amor. Ela só tá brincando comigo. E você é o Mac Steel Hot Wheels pra tá ali brincando com você? Eu já to toda me tremendo. Que isso, amor? Deixa de exagero. Exagero. Faça alguma coisa, não deixa ela ficar tocando em você, não, que eu já to subindo. Você também não faz nada. Quer saber de uma? Fique com ela, então. Fique com ela. Por favor, não faça isso comigo. Oi, meu pâncreas! Ai, a boca tinha no meu rim! Epa! Essa desviei! Amor! Sai fora! Eu só quero dar um beijinho! Se saia! Eu tô avisando, eu tô de TPM! Sai! Minha princesa! Sai! Sai, Arafuca armada! Eu não tô bom hoje, não! Tá, tá bom! Já falei que eu não vou sair com você hoje, eu preciso estudar! Estudar o quê? Eu vou perder na prova por sua causa! Olha, a caneta pode! Não me deixa a minha caneta aqui! Vamos passear, bora! Leve a caneta também! Bora, bora, bora! Garoto, se eu não estudar, eu vou virar uma mendinga! É, falando errado desse jeito, vai virar uma mendiga mesmo! Por favor, deixa eu estudar! Quero passear! Tá bom, amanhã a gente passeia, agora dá licença! Você já falou isso ontem! Vai sair não, né? Para! Sai! Para! Ai, seu agressor de estudante! Machucou meu olho! Vamos passear aqui, Sara! Ô, bicho perturbado! Com vocês, o sucesso MC Chani! Xanaína! Ô, Xanaína! Xanaína! Xanaína, minha filha! Cadê você? Xanaína! Ô, Xanaína! Vamo comer minha uísca! Ô, Xanaína! Vem, vem comer minha uísca! Minhênio, essa comida tava muito gostosa! Tu é louro, José! Me deu uma preguiça, um soninho! Eu não quero voltar pro trabalho mais, não! Deus não dá asa cobra, não! Porque se eu fosse rico, não precisava de trabalhar! Ah, mas eu ia dormir o dia todo! Não tava nem aí! Toma, filha! Um pedaço de pique de ser! Me dá! Oxe, que sabor é esse? É de gafanhoto defumado! Vá, coma! Eu acho que esse gafanhoto comia muita alface! Coma, mãe! Toma! Esse gafanhoto tá muito diferente! Tá com gordo de mato, credo! Ô, mãe! Eu não posso ir pra escola, não! Eu tô doente! Doente de quê? Doente de sono! Sonão! É, mas todo mundo vai pra escola com sono mesmo! É assim! Mas eu não sou todo mundo! A senhora mesmo que diz! Mas, 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 olha! Deixa de esperteza, menino! Por favor, mãe! Eu tô com dor de barriga nos pulmão! Não, você vai sim! Deixe de inventar coisa e puxar a doença! Quando chegar lá, o sono passa! Ô, pega na pega, viu? Você me disse que não ia sair hoje! Não ia sair com você! Ih, que ia ficar comigo até o fim! Aham! Até o fim do ano! Me disse também que tinha dois metros de altura! É! Um metro subindo e um metro descendo! Mentiroso! Calma, mulher! Tá todo mundo vendo! Não! Ele me falou que era crente! Que era puro! Sou mesmo! Crente da orelha quente! E puro danadão! Inconsequente! Pelo menos você tem a moto que me falou! Mas, lógico! Tem o Moto G! Celular da Motolora! Fio do Pocoyo! Ei, moleque! Calma! Tá muito alterada! Ele é um mentiroso! Tu acredita que ele me deu um celular Samsung dizendo que não travava? Mas, desligado, ele não trava mesmo, não! Não brinca comigo, seu sacana! Tudo que você me disse era mentira! Epa! Tudo não! As terras que eu falei que eu tinha, realmente tem um! Tô cheio de terra aqui debaixo das unhas! Vai lá, minha nossa senhora! Não chora, amiga! Eu vou soquetear ele! Ninguém brinca comigo! Eu sei, você é diva, mas cala a boquinha! Cala a boca! Ai, ai, ai! Que dor! Eu tô com cólica! Essa geladeira velha não tem nada pra eu comer! Eu doido pra comer um negocinho gostoso! Um suco de acelora! Um chocolate! Um pedacinho de bolo! Pra eu destressar! Mas não tem nada! Lisandro, entenda! Assuma de minha frente que eu tô de TPM! Não quero jogar de conversa, não! Hoje tá um tédio! WhatsApp parado! Ninguém manda mensagem! Tô sentindo falta até daqueles meninos velhos que não sabem papear que só mandam bom dia, boa tarde, boa noite! Pelo menos eu tava papeando com alguém! Me deu até um sono agora, mas não sei se eu durmo, se eu como, se eu arrumo alguém pra perturbar a vida, fazer um drama! Não que eu goste disso, né? Eu só tô fazendo meus trabalhos de mulher! Longe de mim, de querer fazer essas coisas! Cruz quero, com certeza! Eu tô tão carente! Acho que ninguém gosta de eu! Logo eu, que sou tão carinhosa, tão dambausa! Filho da Peppa Pig! Sai daqui, pisteado! Ai, como eu gosto de um cafunel! Isso, coce o maior codronco de minha cabececha! Só cuidado pra não bagunçar meu cabelo demais, que já tá parecendo cabelo sertanejo! Cheio de dupla! Pontas duplas! Jovito, sua dedeira tá pronta! Dedê, cadê? Cadê meu copo? Mindê! Venha, meu copo! Cadê? Vamos tomar mingau! Vamos tomar dedeira! Você me acordou, vai ter que me dar! Cadê meu mingau? Mindê, meu dedê! Rapaz, tira esse dede daqui! Eu quero meu mingau! Cadê meu copo cheio de cagá com leitinho? Ah, não acredito que tu me acordou pra nada não, que era só mentira que não tem dedeira pra mim! Lasque meio quilo de cagá na minha goia lá dentro! É o gordinho de pai, é! Olha a gordurinha dele pulando! É um gordinho de paeta! É um gordinho gostoso! Gordinho gostoso! É um gordinho gostoso! Olha a filha de uma mala sem alça! Nossa, mozão! Você me deixa muito louco! Me arrepio todinho só de encostar no teu corpo! Por mim eu ficava aqui te beijando o dia todo! Sentindo essa pele macia e hidratada com óleo de coco! Não sei se é óleo de coco ou hidratante monange, mas sua pele é mais macia que coca cola exponente! Você é mingau de aveia ou mingau de maisena? Oh, coisa linda! Venha a ser minha morena! Não sei quem vernizou a barata e na verdade nem quero saber! Só quero na cabeceira de minha cama uma foto bonita de você! Eu não sou o Goku e nem você é o Vegeta, mas vamo fazer essa fusão do grandão com a Chiquitita! Chiquitita não, na verdade é carrossel! Me chame de Cirilo, minha Maria Joaquina, e vamo nós dois comer um pasta! Ai, faz a pose pra foto! Assim tá bom? Abraça ela! Assim? Encosta mais um pouquinho! Isso! Lá vai! Ficou ótimo assim, vai! 1, 2, 3! Pois é, aquela garota é muito desaforada! Ei gatinha! Que eles dêem essa liberdade de pegar meu popô! Mas não foi eu não, caçarema! Tu tá sujo, viu Tininho? Olha pra isso aqui, as unhas grandonas, parecendo o Zé do caixão! Alguém traz um corta unha aí? Não vai trazer nada não, me deixa com minhas unhas! Tem que se limpar, dormir sujo, tu tá imundo! Faz quanto tempo que não toma banho? Não é de sua corão com conta! Olha pro nariz cheio de creca, os ouvidos aldenais cheios de cera, A boca cheia de comida, alface, grudada, olha! Para! Imagine o popô! Não, olha, levanta, bora! Caminha, vamos tomar banho! Ei, Oxi! Quem é essa desavisada aqui olhando pra tu, Maria Antônio? Sei lá, amor! Tava essa menina aí olhando pra mim, não conheço não! Vou até me sair daqui! É, se saia mesmo! Minha filha, você larga de olhar pro marido dos outros! Vá atrás de outro! E outra! Vá passar um jequitinho, um boticário nesse cabelo! Olha que cabelo desarrumado, trevoso! Assim você não consegue ninguém não! Vá passar um escabinho que tá cheio de pioi! Amor! Cala a boca! Mas o que foi que eu... Escalado! Ora! Ah, mas eu quero saber o que foi que eu fiz! Fica aí louco, reclamando! Ah, não sei quem, não sei quem lá! Mas e o que foi que eu fiz? Hein? Não tô escutando lá, lá, lá! Fale! Você olhou pra aquela pudo no meio da rua! Tá parecendo que eu não vi não! Eu vi, com meus próprios ouvidos! Que pudo ou o quê, meu amor? Jamais! Meus olhos são só para ti! Não tô escutando lá, 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 lá! Olhei pra pudo não, amor! Ei, tinha uma barata aí, ó! Ai, aonde? Atrás de tu! Ai, socorro! Ela vai me comer! Cascuda! Ai, nossa senhora! É voadora! Morri! Ei, doutor Marivun, essa agulha não tá muito grande não, doutor! Não, essa daqui é a pequena! Pequena? Que pequena o quê, doutor? Isso é do tamanho de meu braço! Vai atravessar meu braço! Não, rapaz! Se essa é a pequena, eu não quero nem ver a grande! A grande, vocês usam um poste, né? Você fura o braço da pessoa com um poste! É isso, fique tranquilo! Não! Tá louco! Toma, periquitoteles! Tua comida! E o que é isso? É tua comida saudável! Vai como? Cheirosa, né? É! Quero não, muito obrigado! É por isso que tu não emagrece! Edi por mim! Nossa, você tá toda dura! Muito estressada! É, eu ando muito tensa mesmo, ultimamente! Por que será, hein? O meu dono tá pensando que eu sou bagunça! Me botando roupinha dentro de casa, eu fico estressada! É, botar roupinha em nós animais é muito estressante mesmo! Agora eu vou fazer uma liberação peitorística! Juntamente com a liberação do mocodrango do percurso aqui, você vai se sentir melhor! Respira fundo! Sorta! Isso! Tá sentindo a tensão zaindo? Estou! Agora respira fundo, segura só uma banda do glúteo e solta do arreio! Eita! Desculpa! Sem problema! Isso aí é a tensão, é os problemas saindo! Ai, que vergonha! Tá tranquilo, tá tranquilo! Femares! Fedeu a fé! Desculpa! Minha filha, tu tá com problema, viu? Ai, meu Deus! Tô me sentindo bem melhor! Chega a dar um soninho! Respeite a minha massagem! Vixe! Tá fazendo número 2 aí, é? Lá vem tu me perturbar de novo, Jeromildo! Tu tá fazendo o que? Eu só tô lhe perguntando! Ora, o que que eu tô fazendo? Eu tô plantando tomate! Plantando banana! Ah, eu pensei que era fazendo número 2! Olha, eu pensei a bobada! É claro que eu tô fazendo número 2! Tu acha que eu tô plantando banana aqui, rapaz? Lá vai ver a tecnologia nova de plantar, né? É, tá bom! É, tô plantando cebola aqui! Tô plantando! Não se estresse, não! Por favor, me dê licença! Deixa eu fazer minhas necessidades! Você tá com vergonha? Não fique tímido, não! Não, eu já vim aqui pro banheiro pra ninguém me ver! E você vem atrás de mim filmando? Sem timidez! Tá bom, então eu vou fazer no tapete! Aí tu fica olhando! Não, peraí! Mas que pega na pega, viu? Tem que ir pra escola a dia de hoje! Que vida é essa, meu Deus? Foi isso que planejaste para mim, meu senhor? Eu só vou porque senão amanhã me bate! Porque senão eu nem ia ir pra escola! Olha lá, olha! Catapimbas! Perdi a vãzinha da escola! Era só o que me falteixo! E aí, doutor? É pedindo ou é pedindo? Olha só! Pelo que eu estou vendo aqui, deve ser um belo gatinho! Um gato? Mas eu quero ter um ser humano! Não pode, minha senhora! Porque a senhora é um animal! Animal? Animal senhor, rapaz! Me respeite! Não, a senhora entendeu errado! Me solta, Grotilde! Me solta! Que eu vou dar na cara desse doutor agora! Minha senhora, tenha calme! Me solte, me solte! Tô com uma pulga aqui atrás da orelha! Ô coceira danada! Opa! Desculpa! Tudo bem! Nossa, você parece minha tia da Bahia! Muito linda! Sua tia? Uhum! Tá bom então, obrigado! Nada, eu acho que eu tô... Tá o quê? Eu tô... Fala menino! Completamente apaixonado! Nossa! É verdade que o senhor bebeu leite de seus irmões? Cê vi que eu sou caba-home! O senhor não tem pena de deixar eles com fome? Eu sou um gato! Eu não tenho pena não como sou galinha! Além disso, eles comem escondido de mim também! O senhor sabe que vai ser preso de acordo com o código penal, né? Quem? O senhor? Quem lhe perguntou! E dá licença que eu vou ali comer mais! O senhor vai comer mais leite? Não! É de sua conun-con-conta! Parabéns pra você! E o quê? O quê? Eu sou alguém pra comer! Eu quero comer! O presente que é bom! Cadê o presente? Esqueci de trazer! Não trouxe presente? Que conversa é essa, gente? Mas quem não trazer, quem não trouxer, quem não trouxe o presente também não vai comer bolo! Vou comer tudo sozinho! Pronto! Fim de conversa! O quê que é isso aqui? Eita! Tu derrubou o homem, Kirozedek! Foi sem querer querendo! Desculpa eu, moço! Queria estar cheirando o subaco de mozão! Igual a barata reganhada em cima de mozão! Abraçada com o meu mozoile! Passando o rabo no focinho de mozão! E depois dormir por cima de mozão! Moço, por favor, me dê três crilos de coxa de grilo! Três crilos de chande do harmonia do samba! E duzentos gramas do pé do saci de pereroca! Eita! O churrasco hoje vai ser bom, hein moça? É sim! Pena que não é de sua conun-con-conta! Opa! Me desculpa eu! Vai querer mais alguma coisa? Não! Só me mostra a carne pra ver se tá boa mesmo! Sim, senhora! Esse daqui ó! É o pé do saci de pereroca que a senhora pediu! Interessante! Esse pedaço aqui tá bom pra senhora? A senhora tá no céu, meu amigo! O pé de pereroca tá fresco? Tá sim! A gente só trabalha com pé de pereroca de qualidade, né? E tem a titela de boi também! O quê? Titela de boi! Fresquinha! O quê que eu tenho a ver com isso, meu amigo? Só bote aí o que eu pedi? Fecha os dentes pra falar comigo que eu não sou dentista? Nossa senhora! Tchau! Tchau!